Uma equipe da polícia militar realizava patrulhamentos pela avenida Alziros Arur, Vila Vardelina, na cidade de Maringá, quando avistaram um jovem pilotando uma motocicleta Honda CG 125 Titan em atitudes suspeitas. O mesmo foi abordado e ao checarem a placa, a equipe da PM descobriu que a motocicleta havia sido furtada no dia 25 de agosto. O condutor, que tinha apenas 16 anos de idade, alegou não saber da procedência criminosa. Dessa maneira, o mesmo foi encaminhado até a delegacia Nuna SDP, onde mais uma vez sustentou não saber que a motocicleta era produto de furto. Não sabia que era furtada. Você comprou ela ontem e ela estava com que cor? Vermelha, só que desbotada. Você pintou ela hoje? Pintei ela hoje, na hora que eu saí. Você pintou com o que? Spray. Spray? Estou tudo sujo aqui de vermelho. Qual a sua idade? 16. 16 anos. Pagou quanto na motocicleta? 600. 600 reais. Ia dar um rolê hoje e não deu certo? Na hora que eu saí de casa, eu fui na avenida e estava passando, aí se parou. Você não chegou a visitar a viatura ali? Eu vi, aí eu continuo reto, eu ia dar a minha volta e ia embora, e eles pararam bem na hora de pedir a curvinha. Aí parou, você já viu que perdeu. Você sabia que estava errada, então, a moto? Não, eu não sabia. Como que você sabia que você já estava perdendo, já? Não, eu sabia, pra mim, passava pra mim, como ela era enrolada, se os homens parar, eles iam levar a moto. Não, eu não sabia que era furtada. Você já tem passagem pro tráfico? Tenho. Parou com a vida louca? Faz tempo, já paguei tudo. Tá estudando, jovem? Tô. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti